As imagens de uma ciclovia do Piauí se espalharam pelas redes sociais. O motivo? A pista de uso exclusivo para bicicletas foi construída entre duas faixas de uma rodovia. A faixa vermelha, de pouco mais de um metro de largura, foi instalada no trecho do Anel Viário do Canto do Buriti, cidade de 20 mil habitantes a 400 quilômetros da capital Terezina. Usuários da faixa se queixavam da falta de segurança. Imagina, eu gosto de uma faixa. A África é difícil de continuar. Não é piada, é fato isso aqui. Vamos lá. Depois que o vídeo foi visto por milhares de pessoas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí decidiu apagar a ciclofaixa. O morador registrou o momento. A cunha! Acabou a pique do ciclista aí, ó. Não está reclamando nem, vocês não querem tudo preto? Agora é tudo preto, viu? Bom, mas mal, né? Eita! Agora eu quase acabo. Eu gostaria de piada, mas é Brasil. O Piauí inventou um esporte radicalíssimo, né? Esse é, esse é. Pois é, imagina você pedalar no meio de dois caminhões ali, um passando um para um lado, o outro para o outro. Ana, olha, a obra custou seis milhões de reais, isso é para chorar, né? E o Rafael Fontenis, que é o governador do Piauí, é do PT e conseguiu superar o Fernando Haddad, né, Ana? Essa genial ideia. Mas essa notícia é verdade mesmo? Não é pegadinha? Ele é contra ou a favor, né, do pessoal que gosta de ciclismo? Não, eu achei que a gente agora teria um quadro cômico para fechar a sexta-feira, para fechar a semana, e aí a gente colocou, assim, uma pegadinha, uma brincadeira. Agora, mas esperar o que de petista, gente? Eles não sabem fazer contas rápidas, né? O ministro da Economia não sabe responder perguntas pertinentes sobre economia. A Glaze Hoffman acusa o Banco Central de manter os juros aí nas alturas, sem explicar por que os juros estão nas alturas, né? Sem mostrar a gastança desenfreada desse governo. Eles não sabem fazer contas. Agora tem mais um que não sabe fazer conta e está encarregado, né, de estatísticas no IBGE. Esse vídeo aí é fichinha, mas é tudo da mesma árvore. Pois é, Ana, o governador da Bahia estava preocupado com a playlist que ele ia levar para a China. E o governador do Piauí, então, pinta uma ciclofaixa no meio de uma rodovia. Tá difícil, hein? Hein, Silvio? Aqui, vou jogar para você. Não, veja, é dessa árvore mesmo, né, Ana, que sai alguma ideia, né, nessas administrações municipais Brasil adentro. Mas, por exemplo, aqui na capital paulista, né, o Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo e colocou como uma das bandeiras de movimento de civilidade na maior capital do Brasil abrir ciclovias que começavam de repente e terminavam em lugar nenhum. Até hoje temos aí esse legado do Fernando Haddad espalhado pela cidade. Quem passa, por exemplo, passa pela Avenida do Estado, você vê ali aquela ciclofaixa, ciclofia, ciclofaixa, que acabou estreitando, né, a passagem dos carros. As faixas destinadas aos veículos ficaram mais apertadas e ninguém usa, ninguém nunca usou a ciclovia. E elas viraram depósito de lixo, de caçamba, em alguns casos, com ampliação do número de moradores de rua recentemente na capital paulista. Tem lá também barracas. É isso que se tornou. Mas era algo moderno, aquela cabeça arejada dos grandes urbanistas, né, aquele pessoal meio intelectual, meio de esquerda. Qual é o problema de tudo isso? O problema é o gasto do dinheiro nosso, do pagador de impostos. Aliás, o Fernando Haddad, já que citei ele aqui, né, o primeiro prefeito a ser derrotado numa eleição em primeiro turno, quando tentou a reeleição pro João Dória, com a máquina na mão. Depois perdeu todas as outras eleições, algo que o credenciou a ser ministro da Fazenda. O Fernando Haddad respondeu, a administração respondeu, inclusive, a processo sobre as ciclovias em São Paulo no Tribunal de Contas do município. E o dinheiro apareceu até hoje? Não. Pergunta se ele vai fazer alguma ciclovia de novo, se um dia ocupar um cargo executivo. Provavelmente sim. Alexandre? Olha, é impróprio e inútil, né, essa obra é imprópria e inútil, e gastou muito. Ela é a confluência, ela faz a confluência de duas rodovias estaduais, pra fazer o contorno de uma cidade, Canto do Buriti, que tem 20 mil habitantes. Então isso aí dá uma qualidade a 400 quilômetros da capital Terezina. Então absolutamente inútil. Resolve o problema da cabeça dos ciclistas desde que saiu o novo código de trânsito, se eles devem enfrentar o trânsito olhando pela frente ou deixando o carro vir pelas costas, sem chance de desviar, porque o código obriga o ciclista a andar na mão direita e não no fluxo contrário. Mas, enfim, fazer isso no centro com 1,20m de largura quase não dá pra um ciclista cruzar pelo outro. E qualquer caminhão que vá desviar, fazer uma ultrapassagem de outro caminhão, tá sujeito a pegar o ciclista. E não vai haver ciclista por ali, porque o ciclista vai andar na área urbana e não no contorno. Não vai vir na Piauí 1 ou na Piauí 2. Lá no Piauí o pessoal chama isso, o autor de uma ideia dessas, de cabeça de jeque. Mas eu acho que não foi apenas um autor. Isso é uma coisa que se resolve num brilhantismo de uma reunião. Do departamento de estradas de rodagem, junto com a prefeitura, políticos e técnicos em trânsito. E deu nisso aí. Não é só a despesa da construção, é a despesa também da desconstrução dessa faixa, dessa ciclofaixa totalmente inútil, inoportuna, gastadora. E espero que se apurem as responsabilidades por esse jogar no lixo o dinheiro do contribuinte. Perfeito. E vem aí as eleições municipais, né? É hora de você fazer um balanço correto sobre o desempenho do prefeito e escolher com mais rigor. Porque eles embarcam em modismos. É isso. Eles não sabem como é o uso de ciclovias em nenhuma outra cidade. Não visitam nem a cidade que fica a 20 quilômetros dali. Aqui em São Paulo, o Haddad implantou isso aí sem testar, por exemplo, sem visitar, por exemplo, Berlim, e ver como é que é o uso das ciclovias lá. Eu só vi um trabalho sério, em matéria de planejamento urbano, em Curitiba, há muitos anos com o Jaime Lerner, e os seus sucessores, que também eram bons administradores. No mais, eles reúnem ali cinco ou seis assessores, resolvem lançar um modismo qualquer, e tem dinheiro no meio, claro. De preferência, sem licitação. Isso é bem ideia de burrocrata de gabinete, né, Augusto?